Nosso amor Não é possível terminar assim Eu penso no que foi que eu fiz Eu quis achar motivos seus Pra tudo se acabar assim Pra tudo terminar assim Meu amor Meus olhos teimam e não queres chorar Mas não conseguem dominar A lágrima de amor que cai Causada pela angústia de um vazio Amo Eu te amo tanto E cada dia eu vivo mais do seu amor Sofro Com a sua ausência Mas sua imagem trago sempre junto a mim Amo Eu te amo tanto E cada dia eu vivo mais do seu amor Mas sou feliz assim Porque um dia eu pude me entregar A esse amor que é toda a minha vida Mas sou feliz assim Porque um dia eu pude me entregar A esse amor que é toda a minha vida A esse amor que é toda a minha vida A esse amor que é toda a minha vida E cada dia eu vivo mais do seu amor E cada dia eu vivo mais do seu amor E cada dia eu vivo mais do seu amor